bem-vindos de volta ao meu canal já chegado no seu like porque no vídeo de hoje vou mostrar a vocês o tour na mulher pelo meu mega humano então roda a vinheta deixe de enrolação e vamos para o vídeo porque eu sei que você tá curiosa ou curioso tá ressecado tá ressecado mas é de 100 centímetros então se você é nova aqui se inscreve no canal com as notificações tá deixe só muito like e comenta aí o que você achou do mega tá e da cor do meu cabelo mulher como você vê é parecida não é que tá idêntica tá ó e já vou ali para o quarto colocar meu celular lá a iluminação vai ficar perfeita não porque não tá lá com ring light nem nada mas né vou explicar tudo direitinho para vocês coloquei o celular aqui na sala mesmo porque a iluminação aqui tá melhor do que lá do quarto ó já vou mostrar aqui para vocês como é tá ó bem solto aquela coisa bem gringa na mulher e é um tamanho grande do jeito que eu gosto porque se não for botar um mega mulher para tirar aquele pão de babadeiro seu mega ralo curta amada não é mega é melhor eu com meu cabelo mesmo entendeu então comenta aí a cor é como se fosse um café frio tipo aquela tinta que eu potei meu cabelo essa parte aqui de cima ó porque essa aqui de baixo já já é um castanho mesmo tá ó só que é mais ou menos essa cor aqui de cima ó ó tá vendo basicamente isso e aqui é um do lado tá meu cabelo aqui tá pranchado que eu terminei de gravar um vídeo para vocês não sei quando eu vou passar esse vídeo primeiro antes ou depois do outro que eu virar bem mas meu cabelo não tá do lado tá aqui pranchado e eu vou tirar aqui para mostrar como é que fica vou tirar aqui o mega tá para mostrar você do tamanho e tudo mais ó mas comenta aí porque ele é super solto e ondulado tá assim frisado porque por motivo na mulher de tá aqui um do lado porque se for para fazer chapinha vai ficar maior tô aqui atrás para vocês verem perguntar ó que ele é grande mulher bate aqui quando eu tomar banho já não uso mais papel né mulher antes de ir para o chuveiro então a gente já limpa ó com ele né viado então vou tirar aqui tá eu só mandei minha amiga aprender mesmo aqui atrás para mostrar a vocês como é que fica e vou fazer até um rabo de cavalo né viado aqui para vocês então deixa aí muito seu like e deixar lá se gabinete para as notificações e já comentar o que você achou da cor porque eu mesmo amei mulher não é totalmente da cor do meu cabelo mas né a gente dá um truque igual coisa a pinta pinta mas olha ele aqui desse jeito é desse tamanho tá vendo desse tamanho e a densidade não sei falar para você na mulher necessidade porque realmente como você tá vendo aí a densidade é grande não é aquelas de 100 não nem 200 não acho que aqui deve ter uns 400 porque realmente é pesado ó e não é aquele mega ralo não viado sabe ó vamos juntar aqui para você ver que não é aquele ralo é bem cheio e vou no final aqui botar com o rabo de cavalo para você ver realmente como é que fica porque para usar como rabo de cavalo ele serve babadeiro e eu acho que horror e como você sabe que eu dei um cabelo liso assim como o meu tá hoje porque eu gravei um vídeo para vocês esse aqui é do jeitinho que eu gosto é um cabelo mais ondulada mulher um cabelo mais frisado do jeito que eu sempre costumo usar o meu natural e vocês vão perguntar onde foi que eu comprei né foi a bicha daqui tá Isaac aquela gravei o vídeo lá do deite entendeu que ela arrumou nos fornecedores dela mulher arrumou nos fornecedores dela que só ela só ela sabe entendeu no fornecedor dela vou deitar deixando aí o preço na tela quanto foi que pagou tá não porque realmente é o melhor que aqui não tá destruído nem nada como vocês estão vendo ó a ponta só também um pouquinho ressecada mesmo assim tá valendo mais que o meu próprio cabelo e aqui cima ele não tá preso na na tela como aquele lá do outro vídeo que eu tinha mostrado a você não isso aqui ele tá preso assim para você usar como um rabo de cavalo mesmo por isso que ele vem aqui essa cordinha aqui ó para você usar porque se você ainda não sabe as gringas fazem assim ela pega aqui essa corda prende o mega tá na telinha e vai enrolando até ficar assim ó porque a densidade vai dar maior se o cabelo for curto se você for prender enrolando aqui vai ficar maior mais pesado e para colocar no meio da cabeça como mega ele serve bastante então vou prender aqui e já volto para mostrar vocês como é que fica preso na cabeça usando em formato de rabo de cavalo a fornecedora melhor desse cabelo mano é ela olha a cara da cabada porque para você que não sabe ela faz leite não é bicho ela conseguiu de um velho porque o velho faz os gostinhos dela então ela conseguiu no lugar para ficar mais barato vou deixar aqui tudo direitinho para vocês quanto foi que pagou e tudo mais não é bicha desce o like e se inscreva no canal e se não gostar problema se pronto coloquei aqui na mulher do meu jeito bem rapidinho só para mostrar para vocês verem como é que fica o tamanho ó quando tá aqui como se fosse rabo de cavalo tá vendo ó e fica bem pesado tá na cabeça parece que que tá puxando mas comenta aí o que foi que você achou porque eu adoro né mulher achei barco que é para tirar uma foto babadeira daquele jeito que vocês sabem né que se eu não sai mulher para tirar um close babadeira de uma foto que preste você sabe que eu já não posso que se for postar foto tinha meia boca mulher de rosto me pôr bicho comigo tem que botar a cara e o corpo para jogo caralho e agora é o cabelo então deixa o seu like e comenta o que você achou desse mega babadeiro olha se gostou se não gostou só comentar embaixo porque eu achei áudio para tirar aquela foto assim ó bem close de gringa né mulher original lá no instagram se você não me segue no instagram é lucas minagem barbi siga agora e já acompanha a gata mulher bem de perto porque aqui no youtube a gente tem que criar conteúdo no instagram a gente fica mais próximo porque toda hora tá gravando história é isso um beijo da gringa espero muito que você tenha gostado do mega também e até o próximo vídeo